Gente, começando mais um novo vídeo de FIFA 21 apresentado por minha LISCUN Seja muito bem-vindo, peço do jogo, deixa o like E pinta no botão de inscrição para mais Let's Play de futebol Vamos lá, 18ª rodada, Fortaleza e Botafogo Estou jogando na dificuldade sem improv Olha ele aí, a pauta do dia Vem de hat-trick no jogo passado, quem é que para, para não, para nunca Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente, fique ligado Vamos nessa, o tempo está bom, daqui a pouquinho teremos um grande jogo Que assim seja, é o que esperamos Aqui na cabine comigo, Gustavo Villani, está o comentarista Caio Ribeiro E continua a maratona, mais uma rodada, mais 3 pontos em disputa É Fortaleza contra o Botafogo Vamos ver qual a proposta dos times para o jogo de hoje É para passar a frente Merda, não é que essa bola não entrou, cara Não é que essa bola não entrou, mano Era para ser vantagem para eles, viu, mano Ficar a cara com goia Se tem campo ele carrega Nossa Não é que foi para fora, foi muito para fora Ô Caio Sem perigo nenhum, pegou torto, muito torto Nossa transmissão destaca esse cara aí E não é por acaso, Caio É matador, Villani, está fazendo gols de tudo que é jeito Se ele conseguir manter esse ritmo É só uma questão para fazer e desempatar Gol Gol, cara Fácil, fácil Livre para tocar para o fundo do gol No replay, um show de habilidade Ele ignorou completamente a marcação E aí o goleiro ficou na saudade Tomou o drible e não conseguiu evitar o gol Olha o fogão Trabalhando de pé em pé Cabeça no lugar e bola no chão Corta a defesa na área Olha, mano Sobra campo para jogar do ataque Pode levantar da área A defesa falha Passou de passagem Para fora Longe, longe Do gol, é só tiro de meta Vila nele Ele não conseguiu ajeitar bem o corpo E ter o contato certo com a bola Era para ser pênalti Ok Vem descendo em direção ao gol A zaga bloqueia Bom corte Leu bem o lance Porta fechada Bloqueia Vão encaixando contra-ataque Era bom o contra-ataque Eles perdem a bola O que é isso? Me explica o que ele fez Eu não entendo Que defesa milagrosa Bate e manda para a área Direto para fora Sem perigo nenhum Para o goleiro Marcação alta Buscando o erro do adversário Desarme limpo Tem espaço para descer Pode vir o contra-ataque Olha só Saiu Bandeirinha Sinaliza Arremesso Deu boa bola Bola boa Para correr Olha Defesa segura do goleiro Gol em outra partida Partida da rodada Eu quero ouvir Então Vilani Foi o primeiro gol Do Grêmio Agora está 1 a 0 No placar Olha o gol Lindo Pote No último instante Para afastar o perigo Arbitragem confirma Mais um minuto de jogo Enfiou Bola rápida Ergue o braço O árbitro Vitória parcial Apertada O juiz apita Então vamos Para a segunda etapa E vamos ver Quem toma a iniciativa Mandou para o gol Bola de graça Para o goleiro Cochilou Cochilou O cachimbo caiu Perdeu a posse Olha Preciso Antecipa bem E fica com a bola Dominada Devolve a bola Para eles Intercepta a bola E eles descem Para o ataque Boa leitura Do lance Corta bem O passe Intercepta a marcação Bola difícil A bola saiu É só arremesso Placa levantada O técnico decide Mudar a equipe Boa bola Para correr Atenção Olha o gol Lindo desarme Na hora certa Ele já ia bater Olha o fogão Trabalhando De pé em pé Cabeça no lugar E bola no chão A bola vai embora Pela linha de fundo É só tiro De meta Os números Mostram Que a gente Viu até aqui Vilani O time cria Muita chance Mas joga tudo Para fora O caminho É esse aí Tem que continuar Tentando Arriscando Uma hora Essa bola vai entrar Só tem que melhorar Pelo menos A finalização Para conseguir o empate Toca Abre na lateral Cruzamento Miolo da Aia Ele toca de cabeça Sem nenhum perigo É só tiro de meta Caio Ribeiro A marcação Está funcionando Fechou o espaço Pressionou bem Aí acabou Forçando o erro No cabeceio Vem com a bola no pé Pula para desviar Do carrinho Jogada dura Manda a bola para trás Salva a defesa Salva a defesa Caio E essa é para comemorar Como gol Vilani Salvou o time Desce para o ataque Ganha campo Faz o tempo Faz o simples Faz o simples Faz o certo Tira com segurança A torcida mostra toda a festa Apoio O time ganha E eles querem mais É linda a festa aqui no estádio Com certeza estão empurrando o time Conduz bem Conduz bem já no campo inimigo Para fora Quase veio o empate Que chance Caio Vilani passou muito perto Faltou só um pouquinho Mais de precisão Na hora de chutar Gol na rodada A informação É mais um gol Vilani O segundo do Grêmio Agora o placar É de 2 a 0 Aos 38 minutos Do segundo tempo Valeu pelas informações Placar apertado Pode mudar a qualquer momento Finalzinho de jogo Mas vai placar Pra cá Placar bem magro O árbitro confirma Acréscimos 2 minutos Que bola enfiada Arrancada seria boa Mas foi no tempo errado O Romário era ótimo nesse lance Ele atrasava a passada Impedimento bem marcado O árbitro apita Ergue os braços E encerra Eles ganham em casa Diante da galera Oceano 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 Mas foi nao Josano Oceano 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 E eu faço nao Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.